Uma frente fria que avançou do sul para o sudeste do Brasil organizou muitas nuvens carregadas na maior parte da região e também nos estados do centro-oeste do país. Isso é característica de Zacas, a zona de convergência do Atlântico Sul, que provoca chuvas persistentes e volumosas e é o que deve acontecer ao longo dos próximos cinco dias. Nas áreas mais escuras aqui do mapa, áreas que já receberam muita chuva podem receber mais 100 milímetros acumulados no interior de Minas Gerais, pegando a região do Cerrado e áreas também no norte do estado de Goiás. Deve chover também em boa parte do Mato Piba e nos estados da região norte. Já entre o interior de Mato Grosso do Sul e o interior do Rio Grande do Sul, aí não tem jeito, o ar seco predomina e não tem condições para chuvas ao longo dos próximos cinco dias. Já no período que vai do dia 11 até o dia 15 do mês de janeiro, as nuvens mais carregadas ainda se concentram em áreas do sudeste e parte do centro-oeste, com volumes ainda expressivos, na casa de 70 milímetros. Chove também com maior intensidade na região do Mato Piba e no restante da região norte e algumas instabilidades até tentam se formar na metade sul do Brasil, mas não tem chances de chuvas tão volumosas, tão significativas. O início do ano de 2023 já foi marcado pela primeira geada. Tivemos 2,1 graus em São Joaquim, nos pontos mais altos da Serra Catarinense, a primeira geada deste ano e ainda tem possibilidade para temperaturas mais baixas nos pontos mais altos da Serra. Só que o destaque agora é o calorão que vai atingir a metade sul do Brasil ao longo dos próximos dias. As temperaturas devem subir bastante e na região da campanha podemos ter até 39 graus ao longo dos próximos cinco dias. Olha só, Bagé nesta quarta-feira tem previsão para 39 graus, em Chapecó, em Santa Catarina, máxima de 37 e em Dourados até 35 graus. Vamos lá, Bagé nesta quarta-feira tem previsão para 40 graus.